A concessionária Águas de Jaú realiza nesta sexta-feira de 23 de janeiro atendimento itinerante no distrito de Potunduva. Atendentes da empresa estarão das 9 da manhã às 4 da tarde no reservatório de água do local, na avenida Santa Catarina sem número para tirar dúvidas e receber solicitação de serviços como ligação de água e esgoto, impressão de segunda via de conta e quitação de débitos. Os colaboradores da concessionária Águas de Jaú realizam neste sábado, dia 23 de janeiro visitas a residências em diversos pontos do município. A iniciativa tem como objetivo auxiliar a execução de serviços como leitura, vistoria e entrega de contas. Neste sábado, os bairros atendidos Vila Buscariolo, Vila Carvalho, Vila Franzolin, Vila Nacifneime, Vila Nova, Vila Padre Nosso, Vila Sampaio Bueno, Vila Santa Maria e Centro serão visitados. Os clientes podem identificar os funcionários por meio de uniforme, camisa azul claro e calça azul escura, ou pelo crachá. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 0800 24 24 827, ligação gratuita, ou 14 34 11 24 11, celulares ou demais localidades. Dúvidas.